Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje, só pra dar uma variada, eu vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar da nova armadilha que foi anunciada na aba de notícias do jogo Ela tinha sido vazada ontem na aba de notícias por engano, aí da Epic Games Eu até, né, mostrei ela na thumb do vídeo de ontem, mas eu não comentei muito sobre ela É o seguinte, manos, está escrito, é uma armadilha de veneno, cuidado onde pisa para não acionar uma armadilha E eu falei sobre essa armadilha há um tempo atrás, né, num vídeo que ela já tinha sido encontrada dentro dos arquivos do jogo E é exatamente aquela armadilha que aparece na tela de carregamento da semana 3, né, aí junto com a esquina Cascavel Então, manos, na atualização de amanhã, lembrando que vai ser amanhã de manhã, às 6 horas da manhã no horário de Brasília Vai chegar essa nova armadilha, que pelo que parece é uma armadilha em comum, já que tem a cor verde no fundo E também o novo modo por tempo limitado, o chão é lava E já como se trata do patch 8.2, é provável que cheguem muitas novidades, né, aí no Fortnite Battle Royale E é claro, né, eu vou estar trazendo todas as novidades aqui para vocês o mais rápido possível Então fiquem ligados aqui no canal amanhã de manhã E rapaziada, essa nova armadilha pode ser uma parada muito boa para o jogo Porque já faz muito tempo que tem somente um tipo de armadilha de dano no game, tá ligado? Que é a armadilha de espinho que todo mundo já conhece Temos também a torreta montada, que pode ser considerada uma armadilha de dano Mas ela não tem o mesmo estilo da armadilha de espinho Fora que a torreta quase ninguém usa, já que é uma armadilha manual Você tem que controlar ela, tá ligado? Tem que dar os tiros Já a armadilha de espinho, ela se aciona sozinha e é super útil, por isso a galera usa bem mais Então eu espero que essa armadilha de veneno seja um item bem usado pela comunidade E que não seja um item novo, né, que é adicionado no game e logo depois seja colocado no cofre Tomara que seja um item que a galera curta e use bastante Então já deixem nos comentários qual a sua opinião sobre esse novo item que será lançado no jogo amanhã E na descrição dele diz o seguinte Cuidado onde pisa E com essa parte da descrição dá a entender que seja somente uma armadilha que você coloca no chão Mas na tela de carregamento que mostra essa armadilha junto com a esquina cascavel Ela está na parede Então é provável que ela seja colocada não somente no chão, como também nas paredes e nos tetos Beleza? Mas fiquem ligados no update de amanhã que esse item será lançado E galera, outra novidade que eu separei aqui no vídeo de hoje É sobre novos itens da PS Plus Se você possui a PS Plus, você já pode estar adquirindo novos itens de graça no Fortnite Battle Royale E são itens exclusivos, assim como todo pacote que já teve aí da PS Plus E esse pacote tem a skin do Carbon Comando e a sua mochila Carbon Pack E se eu não me engano, todos os pacotes que já teve da PS Plus tem esse tema de cor azul com branco aí Pra ficar bem combinandinho, vou dizer assim Por isso, se você tem a PS Plus ou se você conhece alguém que tem, corre lá para estar adquirindo esses itens de graça Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, está apenas disponível em algumas regiões Mas é bem provável que até o momento que eu vou postar já fique disponível para todo o Brasil, beleza? Se não ficar disponível hoje, é provável que nos próximos dias esse pacote de itens gratuitos já fique disponível para quem possui a PS Plus, beleza? E rapaziada, uma parada que eu separei aqui nesse vídeo também, que é bem interessante É sobre um glitch do modo espectador Eu falei recentemente em um vídeo que o modo espectador está chegando no jogo, já foi vazado por um leaker E olhem só, o usuário do Reddit chamado Sawyer Carlson, acho que é assim que se fala Ele publicou um vídeo em que ele estava no menu do seu jogo Ele falou que o jogo dele deu um glitch, né, bugou E ele conseguiu acessar o modo espectador É claro que esse modo ainda não foi lançado oficialmente Mas como dá para ver nesse vídeo, já está praticamente tudo pronto, manos Eu não duvido que esse modo chegue na atualização de amanhã Porque se trata do patch 8.2 E geralmente chegam muitas novidades nesses patches, tá ligado? Então galera, fiquem ligados Porque tem alguma possibilidade desse modo espectador chegar no jogo ainda amanhã E é claro, se chegar, né, eu vou trazer todas as novidades aqui para vocês Por isso, né, fiquem de olho Porque a atualização de amanhã promete bastante E se não for lançado na atualização de amanhã É bem provável que chegue até o final dessa temporada Porque pelo que parece, já está quase pronto, tá ligado? Muitos players estão notando esse bug, né, esse bug aí do modo espectador E pelo visto, está tudo pronto já Você pode expectar os seus amigos Ou também uma partida aleatória, né, que você saiba o ID da partida E tomara que dê para a gente expectar, né, campeonatos aí do jogo Tipo, você entrar na partida do campeonato Poder expectar os pro players A visão de cada um Vai ser uma parada muito insana Eu acho, né, que esse modo vai ser muito legal Mas eu quero saber a opinião de vocês a respeito, né, de expectar partidas Que pelo jeito está chegando muito em breve aí no Fortnite Battle Royale E se você sofreu com esse bug também, deixe embaixo nos comentários E já que eu estou aqui nesse assunto de partidas competitivas, campeonatos Eu separei aqui uma notícia muito interessante Olhem só Dupla de pro players é acusada de trapaça durante Copa Coração Negro Pra quem não sabe, essa Copa Coração Negro aconteceu recentemente, né, as finais Foram até transmitidas lá no Twitch oficial do Fortnite E se não me engano até no YouTube Muita gente acompanhou e dois jogadores estão sendo acusados de trapaça Mas que absurdo A Copa Coração Negro de Fortnite já terminou Mas um caso de trapaça envolvendo dois participantes Pode mudar o resultado final do torneio Segundo acusações da comunidade Beijo4k e Seven Josh trabalharam em equipe durante o evento solo Por mais que não seja estritamente um cheat ou algo do tipo Trabalhar junto com outro competidor E na etapa solo da disputa é proibido pelas regras do campeonato Obviamente, a mesma coisa que você jogar dupla numa do solo E isso eles fizeram em campeonato Um trecho de uma das partidas do torneio Foi postado pelo usuário Augusto Kalnashi no Reddit do game Mostrando os dois jogadores dentro da mesma construção Atirando contra o restante dos inimigos Inclusive o Seven Josh dando escudo para Beijo4k Olhem só esse clipe, galera Um trecho de uma das partidas do jogo A qualidade desse clipe não está muito boa, mas mesmo assim dá pra ver super bem que eles estão se ajudando, não tem nem o que discutir, tá ligado? Um dá escuro pro outro, eles não se matam, vão atrás do mesmo inimigo e dá pra ver que ali no canto, na lista de jogadores do modo replay, eles não são do mesmo time, realmente se trata de uma partida no modo solo e eles estão jogando em duplas. E essa partida era para se classificar para as semifinais da Copa Coração Negro, obviamente ela não foi transmitida ao vivo porque a transmissão ao vivo é feita a partir das semifinais e essa foi a partida jogada somente online, por isso eles conseguiram, vou dizer assim, trapacear. Mas um player desconfiou, acabou olhando o replay e denunciou esses dois jogadores, mas olhem só, ambos os jogadores garantiram suas agas na decisão da Copa Coração Negro. E após o torneio, o Beijo 4K negou as acusações em seu perfil no Twitter, ele disse o seguinte, Me qualifiquei para a Copa Coração Negro legitimamente na rodada 3, esse incidente não aconteceu durante a disputa pela qual me qualifiquei. As semifinais e final foram transmitidas, então se alguém quiser me acusar de formar times nas finais, assista meus vodes. É óbvio que esse cara não ia trapacear nas finais, tá ligado? Porque elas foram transmitidas ao vivo, isso não faz o menor sentido. Mas em nenhum momento ele negou que ele trapaceou durante as classificatórias desse torneio. E tipo assim, isso prejudica demais outros jogadores, prejudicou no caso. Ele falou aqui que ele se classificou em outra rodada, que ele não trapaceou no caso. Mas mesmo assim, essa rodada que ele fez dupla no modo solo, ele prejudicou o jogo de outros jogadores. Por exemplo, ele e seu amigo que estavam jogando dupla, podem ter matado um cara que poderia ter se classificado nessa partida e acabou sendo prejudicado por conta desses imbecis. Eu vou falar imbecis porque realmente são imbecis. E pra mim não tem desculpa, eles dois tinham que ter sido desclassificados desse torneio. E até mesmo as contas suspensas. Porque jogar dupla no modo solo não pode nem casual, tá ligado? Não importa se o cara é pro player ou não, a conta tem que ser suspensa por infringir as regras do jogo. Mas a Epic Games ainda não se pronunciou sobre as denúncias que os jogadores fizeram contra esses pro players ou anunciou medidas sobre o resultado do torneio. E eu acho isso uma parada muito ruim, tá ligado? Porque acaba manchando muito o competitivo do jogo. Se a Epic Games deixar passar esse fato aqui, nessa parada que aconteceu, isso pode acontecer mais vezes no futuro competitivo do jogo. E com certeza é uma parada negativa pro game, então tomara que eles se pronunciem a respeito disso ou façam alguma coisa. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. É uma parada que me deixa muito bolado. O que mais me irrita no jogo é o pessoal que faz dupla no modo solo ou usa hack. Se você usa hack ou faz dupla no modo solo, é a mesma coisa, tá ligado? Você vai estar trapaceando do mesmo jeito e estragando o gameplay de jogadores honestos. E fazer isso em partidas competitivas, campeonatos, além de você estar indo contra as regras do jogo. Você também acaba com a chance de outro jogador se classificar e se destacar no cenário competitivo do game. Enfim, eu acho isso uma barbaridade e eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando que amanhã, logo cedo, estarei trazendo todas as novidades do patch 8.2 aqui no canal. Então já comente as suas expectativas a respeito da nova armadilha e também do novo modo por tempo limitado que será lançado. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo de todas essas notícias e novidades. E também para aquele seu amigo que possui a Playstation Plus para ele ficar sabendo que ele pode pegar itens de graça aí na sua conta. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs e eu fui!